E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo para vocês mais um gameplay de Custom Zombies E dessa vez pessoal, eu estou novamente aqui com o Flávio e também com o Vitor Para me ajudarem com a gameplay do mapa Ibirushima Esse mapa pessoal, além de estar sendo bem baixado lá pela Steam Pelas fotos aí, parece ser um mapa bem legal, meio psicodélico Tem também um nevoeiro meio azulado, que parece que deixa o mapa bem interessante Então a gente vai jogar esse mapa aí, ele tem baús de alma, de coletar alma Tem final comprável, enfim, parece ser um mapa bem interessante Estilo e nível também, You Always Win, Ice Grenade Então vamos começar aqui galera Lembrando pessoal Eu já não sei Lembrando pessoal, não peçam, jamais, nunca peçam nudes para homens que tem namorada Vocês pegaram o exemplo do Vitor em no último vídeo Olha o Rudy mano, que massa Que ele pediu um nudes para um rapaz que tem namorada e a namorada brigou com ele Vai, vamos lá É Eita, é chicletinho, vai acabar o mapa em 5 minutos Já peguei logo Já acabou, já peguei perca rolic, já Rapaz, é bem o que eu falei para você mesmo velho, a fumaça azul não dá para ver nada Nossa, 2 mil de porta Até que a punch já está liberada Vou na boa, esse Rudy eu achei muito bonito Vou pegar o compra de graça Nossa, é verdade velho, olha o Rudy, que louco galera E quando você pega o chicletinho também é um bagulho diferenciado Que massa Vem compra de graça, vem compra de graça Olimpia Sai Mas já tenho Quick Revive Opa Pega, pega Isso Espera aqui O louco hein Ladrãozão Quase roubou minha kill né Vagabum Vagabum Ali Nossa velho O filho da mãe do Victor roubou o meu maluco Vai Vitão, libera essas portas aí, viado Calma Oh, tem o Armomatic aqui Aí velho, eu compro de graça Nossa, o Victor é muito apelão né Vai, então vai Então vou morrer Tá abrindo o outro lado O zumbi já tá correndo, cara Puta que pariu hein, Flam É um Zé Buceto Olha, eu tive que gastar meu chiclete cavalo aqui Não, levanta eu antes Em vez de pegar as coisas Não, deixa que eu levar Peraí, deixa eu pegar vezes os dois pro menos Aí Pronto Ô ladrão da porra velho Pegou tudo meus bagulho mano Nossa, olha o tanto de coisa velho Alguém tá com chiclete azul? Não Porque mano, tinha dois drops Que não foi eu que taquei Deixa eu romper a caixa mano Tô sem arma Tá, só vou abrir mais uma vez Peguei a Remington Pronto Mas é um vagabundo mesmo Ah velho, eu tô de mulequique Agora me ajuda Nossa, eu quase morri velho Eu acho que se eu morrer Eu perco a Thunder Gun Caralho, eu tenho que dar um jeito Olha a arma que veio pra mim Five, seven Que legal isso Bom demais Pelo menos é melhor que a primeira É, ué E aí Que perquê Esse que tá atrás dessa parede aqui Haha Tem uma porta secreta aqui Cês viram? Que massa Não, tem caveira Pra nós Pra nós encher Tem mesmo? Cê achou já? Onde? Já Ah, essa caveirinha aqui Flávio, ó Não vai Então vamos encher Uma de cada vez, galera Onde tem caveira? Eu não tô vendo nada Agora eu tô vendo Caralho, pra que essa ignorância toda? Cara, se matou Que massa Se matou Ainda bem que eu tô com o chiclete O mais OP do planeta Ainda bem que eu tô de Hamilton New Model Toma 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 Oi, já saiu um AKRM aí Cavala Ah, já que vocês não querem Eu vou pegar ela Uh, tem caixa aqui Mano Não, não vou comprar essa caixa não Vamos achar as caveiras Vamos achar as caveiras Tem uma caveira aqui Tem uma caveira aqui Então vai, ó Achou outra caveira Aonde, cara? Ah Dá pra ver só o coco da caveira Não, Mark 2, moleque Ô, véi Aê, galera Amanhã já libera o Zombie Chronicles Já pra baixar Ah, é verdade, galera Vocês do Xbox E vocês Da Steam Terão aí o Xbox O Zombie Chronicles Disponível Ai, meu Deus É Um balaço aqui Pera, Flávio Chega mais Tem que chegar mais perto, Flávio Caralho Então vai, e agora, hein E agora Que eu faço Cara, se eu fizer o Pack-a-punch da Hamilton Ela vai pro terceiro lugar Então Pack-a-punch nela Isso aqui é Perk mesmo? Sassass Nossa, olha o nome Carma Ficou Sassafras Tá Pô, bicho Ficou brabo, hein Ó, achei o moleque Pronto, agora Todo mundo vai sair ganhando Agora Dinheiro pra todo mundo Então, beleza Já acabou com essa caveira aqui, Flávio Ah, não É só munição mesmo, droga Hein Vamos achar as outras caveiras Vamos achar as outras caveiras Acabou isso daí? Só sai Só sai Só sai matando o mapa Parece que sim Era só o coco da caveira Que dava pra ver Não tô mais vendo o coco dela Vamos continuar procurando, então Ó, esse mapinha é bonito Ah, sai daqui Eu só achei Ah, estou recarregando Mano, é nada que o jugger tá escondido Então, eu acho que Eu acho que tá Porque eu Eu achei um Aqui o jugger aqui, ó Vem, vem Cadê? Vem, o quê? Você foi parar aí Ah, tá no meio da moita aqui Que massa, velho Tá lá Igual O double tap, velho Tá atrás de uma moita dessa também É nada Eu tenho que comprar aí Vai, velho Eu tô com o bagulho Que comprou um perk e ganha o outro Porra Eu tô caçando a caveira, velho Tô caçando a caveira Ô, o mapa é pequeno O mapa é pequeno, velho E eu só vi duas caveiras Ah, já acabou, velho Ah, era no respawn Era no respawn Cadê os double tap? Cadê, Bruno? Nossa, velho Eu não sei onde tá o double tap, não Mas eu sei que eu tenho a Mark 3 agora Tem a Mark 3 lá no começo Pra vocês ganharem ela De grátis Por causa que eu tenho a Mark 2 Por que que fez Porque fez o desafio da Por que fez esse desafio aí Das paradinhas Das caveirinhas Tem final comprável? Não sei Vamos ver agora, né Aí, ó Tem outra Mark 3 aqui Vocês vão pegar, não? É o Vitor Cadê? É minha, ó Eu já ia catar ela já, velho Não dá Ah, tem outro passagem secreta aqui, Flávio Do Stamin' Up Lá no respawn Cadê? Lá no respawn Eu quero pra ganhar outro perk Eu tô aqui, ele lá Comprar um e ganhar outro Eu tô de Hamilton A Hamilton minha se chama Sassafras Sassafras Ai Era pra comprar o double tap ainda Não veio ele Opa Me tranca Sassafras E aí, vamos ver se nós acha, então Vamos ver se nós acha Se tem realmente final comprável Se tiver Nós junta grana Se não tiver Nós vai até a round 15 Essas moita, ó Igual aqui, ó Double tap, ó Cadê? Aqui, ó Double tap aqui, ó Essa moita aí, ó Ali, Flávio Caralho Entra aí, ó Tô tentando, não tô conseguindo Aí Ah, agora foi Double tap Ah, já foi todos os perks Ah, eu achei um lugar Não quero morrer, não Achei o Speed Cola Ah, cara É nada Achei a passagem secreta do Achei a passagem secreta do Speed Cola Ah, perdi todos os meus perks Que legal isso É Isso é um lixo Muito lixo Ah, e o que aconteceu? Perdi Não Ah Mark 3 Ah, velho Que merda, hein? Pior, velho Eu tava enganchado na parede ali Rodando que nem louco Será que eu perdi a Hamilton? Espero que sim Vamos ver Bom, a Mark 3 tá na minha mão Não pode ter sido ela Nossa, eu perdi a Thunder Gun Que brabo Nossa, senhora Que merda, hein? Nossa, eu tô com a Mark 3 e Mark 2 Então eu vou começar a comprar Vou comprar o perk de volta Vamos caçar, então Cadê? Será que não é uma passagem secreta dessas não, Vitor? Não Peguei o... Na caixa? Caramba, perdi minha Thunder Gun Que massa Aqui, ó, Bruno, ó Ah, eu vou comprar essa porra Vai, pega essa arma aí logo Window The Void Ah, tá, vai nessa Então já sei Acho que esse mapa que não tem Final comprado não, hein? Será? Certeza Carpenter Vamos ver se eu consigo pegar um Uma arminha braba aqui SMR Nossa, galera O mapa legal, hein, pessoal Mapa massa Nossa, velho Cê não sabe Peguei o Lewar E perdi minha arma Ainda bem que eu tava com a arma bosta na frente Novidade, hein? Aí, vamos ver se sai uma arma braba agora Peguei as Galil Peguei a Faro Vou gastar meu dinheiro Pra ganhar o Divino Claro Nossa, peguei a War Machine, velho Agora vocês vão ver Caralho, que que Não explode, não? Essa War Machine não explode, não? Que porra é essa, velho? Ô, Vitor Que arma é essa? Que não Não explode? Mas eu pego aí de nela Ela não explode, velho Deixa eu pegar uma também Mas eu vi o balaço, velho Deixa eu pegar a Punch nela Vamos ver se ela fica braba mesmo Ó, a camuflagenzinha da Agora ela tá explodindo Nossa Tá, porra A bicha ficou braba, hein Mas ela me dá dano É nada Sabia, não Sabia, galera Esse mapa não tem final Não vai ter o Raul de 15 Ó, quando eu saio vezes dois Fica perto de mim O chicletinho do Vitor Que eu tirei o bagulho que tá aqui Ô, você pegou o Z Sai daí, deixa eu Ah, eu vou usar agora Não tô nem aí Ai, caralho Socorro Tô levando tapa Tá, porra Essa arma aqui é forte pra caralho Mas ela dá um do Ah, é nada, cara Que raiva Eu vou morrer, não Eu usando o chicletinho Morri, cara Cê é burro, hein, Flávio É, tô igual você Lixo Hoje o nome da parte ideal é o Flávio É Ah, veio o All Power Sai daqui que eu vou abrir de novo Essa parada aqui Por que você tá abrindo Dois e quinhentos Tô gastando dinheiro pra ganhar divino Aí eu peguei o Extra Credit também Então vai, todo mundo ganha dinheiro, hein É engraçado que só o Vitor que tá ganhando Ele ganha metade Não é o tanto que eu dei, não Então vai, vai Vamos de granadeira, hein Granadeira, cavala Vai, eu tô caçando aqui Vamos ver se eu acho Final comprado Tem, não? Eu acho que não tem mesmo, não Vai, eu peguei a Famaça Oh, a granadeira ela só fica boa depois que faz o P.K. Punch Que novidade Nossa, mas ela dá dano longe, cara Longe, longe, longe Ela dá um dano em você ainda Muito longe Nossa, velho Tomei um tapa quadruplo aqui Peraí, peraí Não revive ele ainda, não Não, revive não Não revive não Calma aí Eu vou pegar o Extra Credit aqui Pegou? Nossa, o Flávio vai me trolar Ah, mas ele tá revivendo Olha que vagabundo Me trolou o Lazarento Eu perdi os bagulhos e ele também perde Ai, cara, esse Flávio é vagabundo Eu tô com o Power Vacuum Eu tô Drop é o bagulho Ué? Ué, morreu até o Victor Ah, ele tá Ele tá se revivendo Não sei por que ele se matou aqui Então vai, eu vou comprar o Cláudio mais OP Vou comprar o Super King A Game Comprar o MuleKick Cadê o MuleKick? Ó a munição aí MuleKick, Juggers Sai do meio Juggersinho Caralho, velho Esse chiclete azul aí dos Drop caindo toda hora É muito foda É ruim, né? Ele é muito foda Nossa, esse mapa aqui Na hora que você entra nesses matinhos Dá até um negócio no zóio Olha aqui Opa, outra caveira aqui Caralho, velho Tem um cara lá É, tô matando todo mundo Tô matando com a Stop Demolition Aí, ó Vou deixar vocês invisíveis agora Todo mundo invisível Boa Rapaz, essa granadeira aqui Ela é muito forte Ela pega muito longe Aí, ó Vou ajudar você, Flávio Pegar um LeWarn aí Cadê o Sef? O cara pegou o LeWarn É, ó Toma aí, ó Olha o LeWarn aí, ó Preto e branco pra vocês Cadê? Preto e branco só fica pra você Vezes dois aqui, ó Opa Ficar invisível de novo Né? Que eu me tranquei aqui Tal Tá porra Nossa, velho Essa arma O range dela é muito alto, cara Pronto Agora eu quero ver o Drop Cair na roda, hein Também? É Nossa Toma Nossa, velho Arranquei a cabeça do zumbi Ele vai me matar Nossa, ele quase me matou Sem cabeça Zumbi brabo da pega Tenta pegar uma arminha aqui Calma lá, zumbizada Deixa eu tentar pegar uma arminha aqui Nossa Olha Arminha Nossa, que legal Vai, cadê? Ah, é cachorro? Aham É cachorro Então, não é vai passar esse round O round de 16, galera É, vamos passar esse Vamos passar o 16 E aí sim Finalizaremos Eu quero fazer um pack-a-punch Nessa arminha aqui, velho Necessito de fazer um pack-a-punch Nessa arminha Arminha Cara, esse mapa aqui é muito Muito brilhoso, né Mas é bonito o mapa Achei a ideia muito boa E o HUD dele, cara O HUD dele é muito louco Só um pouco Só um pouco que consegue É, o HUD dele é massa E a E3, Bruno Ah, cara Eu não gostei, cara Eu não gostei, cara Falar pra você, velho Foi uma decepção total Só o Nintendo que salvou É, é, exatamente Qual que salvou? Eu compartilho da Da mesma opinião do Flávio, velho Cara, sei lá, mano Os cara fazer um Shadow of Colossus remaster, velho Porra, faz um jogo novo, caralho Tá todo mundo querendo o bagulho Mas o gráfico é louco pra cá Não, o jogo é bom, pá O jogo é bom, o jogo é maravilhoso Mas velho Faz um porra de um jogo faz quanto tempo, velho Quantos funcionários esses caras tem, mano Faz um jogo novo O cara demorou coisa pra fazer o Guardian Cê acha que eles vão fazer um jogo novo tão cedo? É Faz um esquemão Shadow of Colossus 2 Entendeu? Ah, eu também opinei Eu também, velho Mas cê viu lá o Minecraft com shaders, velho Mano É, o Minecraft também Aquilo não vai dar dinheiro, hein Oh, sabe o que é legal do Minecraft? Cê não viu lá, né Cross Prey Menos pelo PS4 É nada Switch, PC, celular Tudo jogando junto PS4 não Aí é brabo, hein Aí o Rocket League também Cross Prey com todo mundo Menos o PS4 Caralho É Rocket League pra celular tá foda Não Tô falando pra tudo que saiu PC One e Switch Vai ter Cross PS4 não O Rocket League PC, One e Switch Ah, até o Switch vai ter Cross? É, vai ser tudo, cara EPS 4 não Cara, na boa Eu achei muito pra isso Eu quero ver é quando Tiver FPS e Cross Over Aí eu quero ver o bicho comer Aí eu quero ver os Xbox One versus PC Aí eu quero ver quem que ganha Se eu não me engano o Gears 4 tem Cross Você não sabe de bosta nenhuma, rapaz Você não sabe de bosta nenhuma, rapaz Estuda mais Não, tô falando pra você, cara Caralho Olha um cabum aqui Nossa senhora Um cabum Ainda bem que Cada um respeita a opinião do outro Eu gosto das duas empresas Mas sempre tem uma que dá destaque a mais Tipo, na E3 Cara, eu ainda prefiro Xbox Eu prefiro Xbox, assim Conectividade Tal Sim, sim, sim Tem extrema aí Tem mais promoções Tipo, pra mim Sempre que eu Eu nasci já tendo tipo Um PS2 É extrema aí Fui me acostumando ao controle Ah, eu sempre me acostumei com pirataria Pirataria é vida Ai Também Mas não tem dia pra combrar Pirataria é vida Mentira, pessoal Pirataria é ruim Nossa, velho É, mas tem um lado Mas sempre tem um lado bom da vida Bom, pessoal Então Chegamos aqui No round 17 Aí nesse mapinha Fazia tudo pra roubar o Esse é o Ibirushima, pessoal Um mapa Um mapa legal aí Bem bacana Bem bonito Bem Bem legalzinho mesmo, pessoal Tem os perks escondidos aí Tem Tem bastante coisa aí Inclusive tem bastante coisa pra melhorar também Dá pra ter um final comprável Eu acredito que eles vão colocar ainda Algumas Mais alguns itens aí Nesse mapa Até porque Ele tá em work in progress ainda Então Com certeza ele vai melhorar mais pra frente Mas a gente já trouxe aqui A ideia é muito boa O mapa é bem feito aí Bem desenvolvido Achei bem legal E bem bonito também Essa Essa névoa aqui Meio Espelhando aí A luz A luz da lua Ficou bem legal Ficou bem legal, cara Achei bem bonito mesmo Então Espero que vocês tenham gostado demais Esse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele aí Pra ajudar a gente Eu quero Deixar um agradecimento especial Ao Victor e ao Flávio Que me ajudaram Com mais essa gameplay Um forte abraço E até mais Transcrição e Legendas por Quintal